Namastê! Feliz dia internacional do Yoga! Vamos começar o mantra de Patanjali e de Dhanvantari. Patanjali e de Dhanvantari. Patanjali e de Dhanvantari. Patanjali e de Dhanvantari. Namastê! Criá, em sânscrito, significa ação. Os criás são técnicas de purificação do Yoga, também conhecidos como o Sat Karma, ou as seis ações de limpeza. Sat significa seis e Karma significa ação. São as seis ações que geram a purificação do corpo, preparando-o assim para a prática dos asanas, dos pranayamas e da meditação. Hoje, no Dia Internacional do Yoga, vou falar-vos de três ações de limpeza apenas, que podem praticar em casa, em segurança. Mas, se for a vossa primeira vez, peçam ajuda a um instrutor do Yoga ou a um terapeuta de medicina Ayurveda. Estas três ações são o Jalaneti, que é a limpeza das narinas, o Kapala Randra Dauti, que é a limpeza dos seios frontais e o Trataka, que é a limpeza dos glóbulos oculares. Vamos então praticar? O Jalaneti é uma prática tradicional do Yoga e do Ayurveda, que limpa as passagens nasais através da sua irrigação. O sal, de preferência sal de rocha, é dissolvido em água morna e colocado numa lota. A cabeça é inclinada para a frente e para o lado e a solução é derramada numa narina e deixada sair pela outra, eliminando assim, nas passagens e seios nasais, o excesso de muco, as toxinas e detritos que aí se vão acumulando ao longo do tempo. Com este processo, o Jalaneti ajuda na prevenção e na gestão de doenças do trato superior respiratório. O Jalaneti é igualmente uma técnica benéfica para aliviar os problemas de sinusite, alergias, asmas, constipações, dores de cabeça, entre outras coisas. O Jalaneti é idealmente praticado de manhã, antes da prática dos asanas, dos pranayamas e da meditação. Aqueles que sofrem de sangramento nasal crónico, infecções de ouvido e desvio do septo nasal, devem ter cuidado e devem pedir orientação de um terapeuta na utilização do Jalaneti. O Jalaneti pode ser usado como uma abordagem preventiva e de tratamento. Capala Randra Dauti, limpeza dos seios frontais da face. Coloque os polegares acima das sobrancelhas no final da testa. Usando todos os dedos, massageie a testa horizontalmente de um lado para o outro. Garantir que uma pressão profunda, mas moderada, seja mantida durante toda a prática. Pode repetir 10 vezes, 5 vezes para cada lado. Agora pegue o seu dedo indicador e coloque na ponte do nariz, perto do interior dos olhos, com um ponto de partida e mova os dedos para baixo e para fora em direção às têmporas. Pode repetir 10 vezes. Com o dedo indicador e com o dedo meio, massageie horizontalmente a zona superior e inferior dos lábios. Pode repetir 10 vezes, 5 vezes para cada lado. Com o dedo indicador e com o dedo do meio, massageie a zona junto aos ouvidos. Pode repetir 10 vezes. E para terminar, faça uma massagem de baixo para cima na zona do seu pescoço. Pode repetir 10 vezes. Em caso de acne, espinhas, pele seca ou qualquer outro problema de pele, evite esfregar a pele. Basta passar a mão na referida área facial através de um movimento de pressionar e soltar. De benefícios desta prática, ajudam a drenar e a descongestionar os seios nasais. Alivia também a dor de cabeça leve e ajuda rapidamente a revigorar e a energizar, aliviando assim a fadiga. Trata-ca, limpeza dos globos oculares. Consistem em olhar fixamente e sem piscar para um objeto pequeno. Esta técnica elimina o cansaço e a sua prática regular pode prevenir as doenças oculares, fortalecendo os músculos oculares, melhorando a visão, a concentração e a memória. Esta técnica pode ser realizada com o auxílio de um objeto externo. Normalmente usamos o próprio dedo ou a chama de uma vela para servir de ponto para fixação ocular. Acenda uma vela e mantenha um braço de distância. A ponta da chama deve ficar logo abaixo do nível dos olhos. Certifique-se que não há corrente de ar e que a chama está estável. Fixe-se o olhar na ponta da chama ou na ponta do pavio até que as lágrimas apareçam ou até que os olhos se cansem. Agora, feche os olhos com as suas mãos em concha e abra os olhos lentamente. Pratique diariamente por 2 a 5 minutos conforme o conforto individual. Limitações e contraindicações não é recomendado para pessoas com doenças oculares graves como glaucoma e alta miopia e também pessoas com problemas psíquicos, esquizofrenia ou alucinações.